Bom, muito bom dia a todos. Eu, antes de mais, agradeço a vossa presença, também por estar aqui, portanto, com uma abrigação tão próxima, mas em sequência da nossa apresentação pública que fizemos no Programa Pós-Litoral para as Intervenções Gerais de Castelo, em que, como viram, a sala do nosso auditório da Biblioteca esteve cheia, com mais de 160 pessoas, das quais intervieram 5 pessoas sobre o tema, portanto, da Pós-Litoral, de uma forma geral, e também da Praia Norte em particular. Eu gostava de vos dizer que, naturalmente, que há situações que foram identificadas e que nós procuramos dar resposta. Acima de tudo, o que eu gostava de vos dizer é que esta praia cumpre, ou melhor, este projeto cumpre aquilo que estava previsto no pleno de urbanização da cidade, que eu depois posso vos ler em detalhe o que é que lá dizia, no fundo o caderno de encargos que foi enviado, foi o caderno de encargos que se viu de base ao concurso público para a designação ao estudo e para o projeto, cumpre exatamente os requisitos que a própria Câmara Municipal tinha aprovado em 2010. Ou seja, as bases das, digamos, das intervenções eram exatamente estas. Mas o mais importante é que nós, na Praia Norte, vamos ter mais de quatro vezes, ou melhor, quatro vezes mais, a área de fruição pública de qualidade. Vamos ter, contrariamente aos 204 lugares de estacionamento atuais, vamos ter 284 lugares de estacionamento. Ou seja, vamos aumentar 80 lugares de estacionamento. Vamos ter duas rampas de acesso para deficientes que o atual projeto não tem. Precisamente porque Viena do Castelo é uma cidade saudável, foi uma cidade que foi designada nos últimos anos como uma cidade para as pessoas, para a fruição, para a multigeracionalidade. E nós também quisemos que este espaço da Praia Norte fosse um espaço de uma cidade saudável, que é uma cidade para as crianças, uma cidade para os idosos, uma cidade que tem espaços verdes e uma cidade que se privilegia o andar a pé, os estilos de vida saudável, portanto, e que não se privilegia aquilo que é o uso do automóvel. Portanto, esta também foi uma opção que esteve profunda. Em segundo lugar, também, vamos ter mais segurança na Praia. Vamos ter mais segurança porque o enrocamento com os temporais dos diversos anos vai levantando e era preciso que tenha condições de uma defesa aderente. Portanto, a defesa costeira foi também uma preocupação. Por outro lado, também, havia um problema de um percurso normal, do chamado passeio marítimo, ou aquilo que os brasileiros chamam o calçadão, que é tão utilizado que vem do Scala em direcção ao sul, em direcção junto ao Antigologia, que imensa gente circula por ali. E nós queríamos que esse espaço fosse fluido, que as pessoas não tivessem que andar a fazer tipo rally à volta dos bares da praia, onde pudessem passar aquilo que são as cadeiras de rodas. Porque numa cidade saudável, nós também queríamos estar, queremos privilegiar, portanto, os deficientes, as pessoas que têm qualidade de reduzida. E, por isso, nos estacionamentos, temos estacionamentos para autocargos, que não havia, para apoiar as crianças, os centros de dia que vão utilizar a praia. E vamos ter também espaços dedicados para os deficientes ou para as pessoas com lugar de reduzida, porque temos uma aposta de uma cidade saudável. Portanto, temos também espaços verdes, temos espaços de lazer, temos espaços onde os pais, os filhos e os avós possam conviver e ter atividades. Tanta gente me tem pedido que é preciso mais equipamentos para as crianças, para os jovens e até para os idosos. E, portanto, naquela zona da praia não existe essa oferta em qualidade. Tanto vamos ter áreas de jovens, vamos ter áreas para as crianças pequenas, dos 2 aos 5 anos, vamos ter depois dos 5 aos 14, e vamos ter também para aqueles dos 90 e dos 70 e dos 80 e dos 60, que há muitos de 60 que estão a precisar de fazer muito exercício risico para se manterem, portanto, com uma longevidade. Enfim, porque vão para a reforma mais cedo e precisam também ter uma vida ativa para se poderem manter em boas condições de vida. Mas vamos ter também melhores equipamentos. Ou seja, vamos ter equipamentos com maiores condições, maior qualidade, porque a Praia Norte é também o cartão de visitas da cidade dentro do Castelo. E nós temos que a cidade seja bonita, que receba bem os seus cidadãos, mas que seja uma praia que todos nós nos orgulhamos. E, muitas vezes, vêm pessoas de Lisboa, aqui dentro do Castelo, dizem, eu vou à Praia do Norte, porque desconhecem que é a Praia Norte. Mas, quando eles vierem à Praia do Norte, eu quero que eles saibam que têm bons equipamentos hoteleiros, porque estes concessionários que estão aqui ao meu lado têm feito um enorme trabalho. que já estão lá há mais alguns. Este senhor já está há 25 anos. Portanto, precisa de melhores condições para ser também, para utilizar a Praia. Precisamos ter espaços com maior comodidade, com maior conforto, para proteção do vento. Portanto, os equipamentos foram construídos com essa base. O atual restaurante que lá está não tem vista panorâmica para o mar. É um restaurante que não se vê o mar numa zona marítima. Vai ter uma vista panorâmica, vai ter um restaurante no primeiro andar, vai ter uma zona desplanada no primeiro andar. Portanto, nós temos mais qualidade, mais oferta turística, mais atratividade. E, por isso, portanto, criamos também aquilo que era um grande desejo há muitos anos. Que a nossa Praia Norte tivesse também um espaço para a cultura e para o conhecimento. E, por isso, temos agora uma biblioteca de praia, vamos ter no projeto uma biblioteca de praia com um espaço cultural, com uma zona para que os miúdos possam fazer investigação, para que possa servir de apoio às universidades que fazem investigações na nossa área, que é a chamada Praça do Conhecimento, que tem uma área no equipamento. Mas, como também sabemos, porque já tivemos propostas no passado nesse sentido, de pessoas que querem utilizar carrinhos para crianças, que querem lá pôr patins, querem utilizar bicicletas, temos também um equipamento para aluguer desses equipamentos, para que a praia possa ser vivida. O objetivo desta intervenção é repulificar uma intervenção antiga que foi feita e que serviu, portanto, até à prioridade, mas que agora temos necessidade de acrescentar mais valor, de defender melhor a nossa praia, do ponto de vista da aversão do mar, das intempéries, mas também que ela sirva para ser mais qualificada, mais devida, para que seja, de facto, um novo cartão de visitas, um cartão de visitas ainda mais atraente. Mas eu gostava de vos dar estas notas porque, naturalmente, há pessoas, há empreendimentos, e posso-vos dizer que eu tive o cuidado, como um dia já manifestei em diversos momentos, de falar por diversas vezes, quer com os proprietários do atual restaurante e do próprio concessionário, dos dois bares de Madeira. E que temos aqui um acordo com as pessoas, porque todo este processo foi feito pensando também que durante o período de obras, tal como fizeram muitas obras no passado na cidade, há um período em que há alguma posturbação para que depois as coisas possam aparecer. Mas eu tive o cuidado de manter sempre informados os concessionários e chegamos a um acordo, efetivamente, para podermos relocalizá-los durante o período das obras, para minimizar o impacto social e o impacto dos empregados e até das pessoas que vão vir à Praia Norte, porque há uma parte mais a Norte do Var do Lacosteiro, que tem capacidade para alocar lá dois equipamentos provisoriamente durante o período de obras, para que as pessoas possam ter as suas vidas e possam manter também os empregos. É essa, foi essa a nossa preocupação. Portanto, eu gostava agora de dar aqui a palavra aos meus amigos, que eram o Sr. Eduardo e o José Maria, que são os dois concessionários, para eles também vos darem também a impressão deles, do projeto e daquilo que são, as preocupações que têm. Porque, como veem, este tem sido um processo em diálogo, como nunca houve no passado. Um processo transparente, como nunca houve no passado, com tantas ações públicas. Um processo aberto e construtivo, como nunca houve no passado. E, acima de tudo, um projeto feito com as pessoas, como nunca houve no passado. E, portanto, eu gostaria de dizer-vos, portanto, de transmitir-vos também aqui, de viva voz, aquilo que pensam as pessoas. Não se é fácil, mas quero começar. Eu sou o projeto, portanto, porque eu aprendo a viver, acho que melhora bastante a Praia, não é? Com respeito aos nossos vares. Eu, todos os anos, tenho medo, continuo a ter medo, que o mar me leve aqui. Para mim, é uma coisa ótima que isto aconteça, que os vares sejam recolocados. Porque, pronto, o ano passado, e há dois anos, o mar não o partiu porque, enfim, este ano, felizmente, ainda não aconteceu. E, pronto, para mim, acho, e para os colegas, acho que o projeto aqui é fantástico, acho que é ótimo, não é? Tipo, com respeito à divulgação dos vares, o Sr. Presidente falou, já tinha falado connosco, que, de alguma forma, que, pronto, fui começar um bocadinho, que durante este tempo íamos ser um barzinho mais pequenininho, lá para norte, perto do castelo, para que o pessoal também não fique desempregado, não é? E, portanto, quando estou a fazer isto, acho que não tenho mais coisa a dizer, não é? O Sr. Jean-Marie, do Lagusteio, por favor. O nome do Lagusteio é assim, nós valorizamos o projeto, porque vai-nos dar mais segurança, porque hoje em dia vivemos numa instabilidade muito grande, porque o ano passado ficámos três, quatro meses parados com o temporal. Não sei, não sei até que ponto conseguimos passar mais um ano, podemos estar na iminência de, no próximo ano, e, portanto, o Lagusteio deixar de existir. O Vardo Jorge, possivelmente igual. Porque estamos nessa iminência. É preciso que as pessoas entendam que nós temos uma vida ali metida. E está no risco de iminência. Nós o ano passado parámos. A nível de projeto, para mim, é um projeto europeu. Conheço um pouco da Europa. Tive marginais imensas. Avalorizo muito este projeto. Para mim, está um projeto onde as pessoas possam andar. Sem dúvidas que existe aqui a situação, o estacionamento. Mas só mesmo na Praia Norte é que se encontra o estacionamento em cima da praia. Porque todas as marginais que a gente conhece na Europa funcionam assim. Inclusive, temos aqui uma parte do estacionamento que fica mais ao norte. As pessoas até podem estar acomodadas, mudando pelo carro. Mas este projeto é um projeto que me disse. E uma parte, uma parte do projeto que foi executada pela Câmara, que nós apresentarmos isto, eu pessoalmente gosto. Mas é preciso focar numa coisa que é muito importante. É a segurança de todos os estabelecimentos que se encontram ali em risco. Essa é a que as pessoas não estão a pensar. Essa é a situação em que as pessoas querem um bocadinho o comodismo. Eu também gosto, também gosto. Mas é preciso pensar seriamente, seriamente, nos estabelecimentos que estão em risco. Inclusive, até podem um dia pôr em risco as pessoas, os próprios clientes. Já tivemos situações de eu ter de evacuar os clientes de lá de dentro porque eles a terrorizaram. Portanto, isto é grave, não é? É preciso que as pessoas também tenham de resolver isso. Portanto, eu, pessoalmente, pessoalmente, e mais, nós temos ali um investimento altíssimo que vamos ter de demolir. Eu poderia ser mais comedista, poderia ser assim, não, pronto, já faz uma vida. Agora vamos assim. Porque nós estamos ali e agora há essa indivídua que nós vamos ter que... Mas, ao mesmo tempo, vamos só abordar. Porque nós podemos estar numa inundância, de para o lado, não existir o que nós temos. Porque este ano já ficámos num fio de uma navega. Portanto, é uma outra. Eu gostava de dar esta nota porque acho que é importante este testemunho, no fundo, daquilo que se viveu na Praia Norte. Nós próprios, a Câmara, já teve que intervir por duas vezes na consolidação dos enrotamentos. Um deles foi há três anos, três ou quatro anos. Inclusivamente gastamos 120 mil euros junto aqui ao bar do Sr. Fernando, em que houve, de facto, essa situação mais crítica. O bar aqui do Zé Maria também teve dificuldades, como ele já disse. Mas nós encontramos uma solução, portanto, conjuntamente com a ANSA, portanto, de uma relocalização, mantendo exatamente estas condições de uma relocalização dos concessionários. que vão para melhor as condições, como eu disse. Mas, acima de tudo, criando esta questão da defesa costeira e, portanto, as pessoas estarem, portanto, conseguindo guardas de pessoas e mais, que era aquilo que nos importava. Há, naturalmente, um período de três, quatro meses de intervenção mais dura na praia, portanto, que vai, naturalmente, impedir este funcionamento. Aquilo que nós tivemos aqui a conversar é da montagem, portanto, de duas estruturas, devidamente acondicionadas mais a Norte, junto, portanto, a seguir ao bar de uma costeira ou em direção ao Forte Castelo Velho, em que vão ser reinstalados estes bares, para que as pessoas que gostam de ir à praia, que gostam, enfim, de usufruir daquele espaço, possam continuar e, acima de tudo, possamos manter, na medida do possível, um maior número de postos de trabalho e, acima de tudo, ganhem bom destas pessoas. Portanto, eu gostava de dar nota, portanto, que houve esta sensibilidade social, que pensamos numa praia, portanto, para todos os cidadãos, desde os mais pequeninos aos mais idosos, não pensamos a praia só para os utilizadores de carros, porque defendemos uma cidade saudável, defendemos uma cidade para todos, uma cidade que é amiga do ambiente, uma cidade que quer os modos leves de circulação, privilegia a bicicleta, privilegia o andar a pé, até porque há muitas atividades que a Câmara promove naquele espaço, de andarem a pé, circularem, poderem fazer jogos, poderem fazer atividades. E vamos ter um espaço de reflexão. Portanto, era isto que eu gostaria de transmitir, como na nossa reunião de apresentação da sessão surgiram questões que atualmente também a mim preocuparam, portanto, e algumas destas questões foram mimadas. Portanto, relativamente a acautelar, durante o período da obra, que estes dois funcionários possam ter condições para poderem manter a sua vida e manter os postos de trabalho. Muito obrigado. Como é que comentou o anúncio de uma baixa sinal que lançava este momento em um movimento de defesa da Paz? Não faço qualquer comentário, qualquer movimento da Paz. Nós fizemos uma sessão pública, que estiveram mais de 160 pessoas, houveram cinco intervenções, umas a favor, outras contra. O processo está em curso, portanto, a obra empreitada está avançada, temos financiamento. Portanto, a minha preocupação é que, durante este período da obra, haja o menor impacto social possível para quem vive da vida da praia. Essa é a preocupação de viva voz, portanto, tiveram-me aqui os dois funcionários. Portanto, eu procurei acautelar aquilo que nos compete em plantar autarquia, que estas pessoas não serão prejudicadas durante o período da obra e que depois da obra terão melhores condições, como já aqui foi o período de funcionamento, de atratividade, que poderão até aumentar o número de postos de trabalho. É importante dizer isto. Este projeto também vai dinamizar a economia, vai aumentar a economia, na área da animação, na animação desportiva. Portanto, nós precisamos também de criar empregos. Estar sentado dentro de um carro, olhar para o mar, não teria empregos. Nós precisamos também de criar empregos. E, acima de tudo, temos uma grande preocupação. Temos que a nossa cidade seja uma cidade saudável, que seja uma cidade para os cidadãos, que seja uma cidade acessível, que seja uma cidade de mobilidade para todos, que toda a gente possa praticar desconto e ter um espaço de adição para a Bruna do Castelo. Foram estes os únicos propósitos que nos levaram. E, por isso, acho que este é um bom projeto para a nossa cidade saudável. Considera que tem a rival de uma desinformação de refeitar a acertar este projeto? Não faço nenhum comentário sobre isso. Está bem? Muito obrigado. Presidente, tens com isso a perguntar. Em que praticaste que vai criar a instalação provisória dos dois bares? É assim, mal estejamos em condições. Nós vamos manter de acordo com o planeamento da obra, portanto, quando tivermos a identificação da empresa, quais serão, digamos, as fases. A partir do momento em que haja a desativação, teremos a ativação do novo equipamento. Portanto, hoje tivemos desta nossa reunião, portanto, já acertamos aqui os promenores. Estamos agora, portanto, durante o dia de hoje, vamos ver agora com os nossos técnicos os melhores locais para a localização desses equipamentos, digamos, provisórios. E, portanto, eu diria que será, digamos, concomitantemente. Nós estejamos a demolir, estão eles a instalar-se no momento. Quando é que abraça? Portanto, ou seja, as pessoas que vão à Praia Norte tomar o seu cafezinho de manhã, portanto, vão ter exatamente os mesmos espaços, um bocadinho mais para norte. Vão ter as mesmas pessoas, os mesmos donos que são simpáticos, com os mesmos funcionários. Portanto, a funcionária, portanto, vão ter exatamente as mesmas pessoas. E depois, quando a obra estiver pronta, eu estou convencido que nos vêm dar os parabéns, mesmo aqueles que hoje estão tão preocupados com a cidade, que é uma cidade sonora. Estou bem. E os primeiros trabalhos começam não? Já se sabe? A minha intenção é começar as obras já no mesmo tempo. Muito obrigado pela vossa procuração.